Por volta das 23 horas deste domingo, a Guarda Municipal, em rondas pela avenida Barão do Rio Branco, visualizou um veículo com placas da cidade de Indaial, no médio vale do Itajaí, transitando na rua CIS Brasil. Os agentes tinham conhecimento que o veículo havia sido roubado na cidade de Blumenau no dia anterior. Ao perceber que seria abordado, o condutor fugiu em alta velocidade pela contramão de direção na avenida Barão do Rio Branco e rua Rui Barbosa. Posteriormente, acessou a ponte dos Arcos, sendo acompanhado pela guarnição durante todo o trajeto. Ao passar pelo elevado sobre a rua 15 de novembro, o condutor perdeu o controle da direção, vindo a colidir o veículo na mureta lateral. Metros à frente, o veículo parou e o condutor foi abordado. O homem de 26 anos de idade tentou ainda se passar por outra pessoa, informando o nome de um terceiro. Ele foi preso e conduzido à delegacia, onde foi autuado por receptação e falsidade ideológica. O automóvel também foi encaminhado à delegacia para, posteriormente, ser devolvido ao proprietário. Maurício Samp para a RWTV, o Alto Vale. Passa aqui! Olá!